O que é a preguiça no cumprimento do sualate? O que é a preguiça no cumprimento do sualate? O que é a preguiça no cumprimento do sualate? O que é a preguiça no cumprimento do sualate? O que é a preguiça no cumprimento do sualate? O que é a preguiça no cumprimento do sualate? Não por eles terem abandonado o sualate na totalidade, mas sim, eles atrasaram o sualate do sualate até chegar no sualate de Asr, e atrasaram o sualate de Asr até chegar no sualate de Maghreb, e atrasaram assim sucessivamente, e eles serão retribuídos com um poço chamado Gaia. Gaia é um poço do fogo do inferno, onde somente irão entrar pessoas que atrasam com o sualate, atrasam o cumprimento do sualate no seu devido tempo, somente isso. Não porque eles não praticam o sualate, somente o atraso. Por isso que os comentadores do Sagrado Al-Corão, todos eles, o ayat que Allah subhanahu wa ta'ala diz assim, Que os vossos bens e os vossos filhos não sejam motivos de vos afastar da recordação de Allah. Dizem os Mufassirinas, os interpretadores do Sagrado Al-Corão, Allah diz a recordação do Corão, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amualukum, Oh vós fiéis muçulmanos, que os vossos bens, dinheiro, wa la awladukum, nem os vossos filhos, tulhikuk, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikuk, que não seja um motivo de vocês se afastarem da recordação do sualate. O zikr que foi mencionado aqui é sualate. E aquele que for por causa dos seus bens, por causa dos seus filhos, há pessoas que correm, a gente conhece, estou a correr por causa dos meus filhos, estou a correr por causa dos meus filhos, e perdem sualate no caminho, ou daqui para Matola, ou daqui para não sei aonde, perdem sualate, chegam em casa, acabam não fazendo até o sualate, não é isso? As pessoas correm, chegam lá, entram na brincadeira com mulher, entram na brincadeira com filhos, entram na brincadeira no sofá, se estendem, sono e acabou, já foi. E aquele que os seus bens e os seus filhos, são motivo, de lhe afastar do salá, fa'ulaikahumul khasirun. Esses são os perdedores, não tudo, nem assim como no Akhirah. Perde-se, por causa do salá. Diz-se o seyyidina, imam Malik, rahmahullah, no seaw mu'atta, imam Malik, no seaw mu'atta, nar através de Nafi, Nafi, nar através de seyyidina Abdullah, Abdullah, filho de Umar, Ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala, no Arda, Amirul Mu'amini, Na'umar, Ibn al-Khattab, tinha países, tinha lugares, onde ele tinha trabalhadores, em outras palavras, queremos patrões, queremos empregadores, como seyyidina Umar, Umar, Ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala, ele escrevia, para todos os seus trabalhadores, seus serventes, e dizia para eles, inna ahamma umurikum indi as-salah, do vosso trabalho, a coisa mais importante, para mim, é o salah, fa man hafadaha, e aquele que cumprir, com o salah, que for cuidadoso, com o salah, fa kadi hafidadina, então, eles, é protetor do saudin, wa man dayaha, e aquele que não cumpre, bem com o salah, fa ma siwa adia, e tudo que existe, o resto, eu não vou confiar, hoje, os nossos patrões, são os nossos patrões, muçulmanos, que não deixam, o seu empregado, o seu trabalhador, cumprir com o salah, onde está o Umar, para ver essa gente, você encontra, é feio, você ver até pessoas, que fazem salah, que estão contigo, na mesquita, são trabalhadores, de não muçulmanos, são trabalhadores, que não estão com muçulmanos, trabalhador de muçulmano, não tem tempo, para fazer o salah, patrão dele, ora de salah, muçulmano, chama patrão, empregado dele, agora vamos trabalhar, trabalham até, perder o salah, ele, o trabalhador dele, perdem o salah, onde está o Umar, se o Umar, olhasse para essa gente, a fazer isso, com os muçulmanos, olhar os muçulmanos, a fazer isso, com os seus trabalhadores, impediram o salah, Umar, no califado dele, escrevia, para os seus governantes, todos eles, a melhor coisa, que existe, no islam, é o salah, aquele que é cuidadoso, no cumprimento com o salah, ele é cuidadoso, no seu din, portanto, aquele que abandona o salah, eu não tenho confiança, com ele, em nada, você dizia, eu confio naquele, aquele apesar de ser, mais cristão, mas eu confio, mais nele, aquele apesar de não ser, muçulmano, eu confio, mais nele, quem te disse isso, onde você começou, a ter confiança, com pessoa, a perder confiança, com quem faz salah, e ter confiança, com quem não faz salah, onde que nós estamos, Sayyid Naumar disse, não existe posição no islam, para aquele que não faz salah, não existe, Sayyid Naumar, tinha horário de salah, para todos os seus trabalhadores, hora de Fajr, hora de Xixi, hora de Ashr, não quero ninguém perder o salah, hoje os nossos trabalhadores, os nossos empregadores, muçulmanos, o que é que fazem? não fazem isso, ao contrário, quanto mais, você sai para a mesquita, eles te puxam, nós estamos a praticar, o que é o islam hoje em dia? estamos a dizer, que estamos a praticar, o que é hoje? Solate, é grave, o não praticar o solate, vocês podem não aceitar, mas o não praticar o solate, é grave, do que roubar, é grave, do que prostituir-se, é grave, do que matar alguém, é grave, não existe, coisa mais grave, no islam, do que não praticar o solat, para vocês, o ladrão é pior, não é isso, é preferível, quem não faz solate, na vossa casa, mas não ser ladrão, mas perante Allah, é pior esse, que está contigo, do que o ladrão, esse que não faz solate, é pior esse, que não rouba, esse que rouba, perante Allah, vocês vão ver, imama al-zahabiyo, rahmahullah, imama al-zahabiyo, narou essa searate, é israeliate, nós chamamos israeliate, nas partes de israeliate, são aquelas, narrações, que são feitas, a partir dos judeus, e nós só temos, duas, narrações israeliate, que nós conseguimos confiar, a primeira, é aquela, que o nosso querido, e amado, profeta de Allah, Muhammad, salallahu alaihi wa sallam, nos fala, a segunda, é aquela, que é transmitida, através dos companheiros, do profeta Muhammad, nós temos aqui, um israeliate, que não é transmitido, pelo mensageiro de Allah, nem pelos companheiros, do profeta Muhammad, narrações dos judeus, uma certa mulher, mulher judia, foi ter com o Moussa, alaihi wa sallam, escutar bem, você que não faz salate, mulher judia, foi ter com o Moussa, alaihi wa sallam, e foi ter com o Moussa, alaihi wa sallam, e disse, e a Moussa, a Moussa, eu cometi, grandes pecados, e eu quero me arrepender, desses pecados, Moussa, alaihi wa sallam, disse para ela, qual é o pecado, que você cometeu, e ela disse, eu cometi adulterio, e engravidei, através desse adulterio, quando nasci, matei aquela criança, Seyyidina, a Moussa, alaihi wa sallam, disse, você matou uma criança, um bebê, ela disse, sim, porque era um filho de adulterio, Moussa, alaihi wa sallam, disse para ela, você, cometeu a pior barbaridade, saia daqui, antes que Allah, envia fogo do céu, por causa do teu pecado, aquela senhora, foi-se, e ia embora, Jibreel, alaihi wa sallam, apareceu diante, Moussa, alaihi wa sallam, e a Moussa, você mandou embora, aquela mulher, que veio arrepender-se, diante de ti, Seyyidina, a Moussa, alaihi wa sallam, disse, aquela mulher, cometeu graves pecados, matou, uma vida inocente, cometeu o zinai, e matou uma criança, seguida, Jibreel, disse para ele, você sabe, o que é pior, do que ela ter matado o filho, do que ser prostituído, ela ter se prostituído, quem que é pior do que isso, moça, existe, disse para Jibreel, existe algo pior, do que prostituição, matar, disse sim, a pessoa, de propositamente, que abandona o sallam, a pessoa, que não reza, não adora Allah, é pior, do que quem mata, perante Allah, é pior, do que quem bebe, perante Allah, é pior, do que qualquer pecado, diante de Allah, os alimus, foram ter com este hadith, de Seyyidina, a Moussa, alaihi wa sallam, e eles disseram, não encontramos essa passagem, a sua autenticidade, ter acontecido, com Moussa, alaihi wa sallam, não estamos a dizer, que a passagem é autêntica, mas estamos a dizer, que o conteúdo é aceite, a passagem não é autêntica, mas o conteúdo no islam, é aceite, porque quem bebe, está na, no critério de Allah, Allah se quiser, perdoa ele, quem mata, está no critério de Allah, Allah se quiser, perdoa ele, quem se prostitui, está no critério de Allah, se Allah quiser, perdoa ele, quem não faz salat, não está no critério de Allah, Saiu da proteção de Allah Torna-se descrente perante Allah Vocês que não fazem solat estão à espera do que? Esse Jesus que vocês fazem Que recompensa vocês esperam? Sem solat Solat é isso que vocês conhecem aqui Fazem todos os dias aqui durante o mês de Ramadan É isso que é solat Isso que vocês vão abandonar depois de Ramadan Se vocês pudessem escutar o Ramadan Ramadan Estar chorar por causa de vocês mesmos Que não fazem solat Dizem, ai de ti Ai de vós que não fazem solat Ai de vós, eu não sou melhor do que solat Vocês de Ramadan vão embora Vocês também vão embora Abandonam o solat É como se o solat não fosse nada Solat é a coisa mais importante O profeta Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam É um hadith autêntico De Sayyidina Amu'ad ibn Jabal Radiallahu ta'ala Ele disse O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Diz Aquele que abandona o solat Perde a proteção de Allah Allah não o protege Solat Aquele que não fez solat Está mal Não pode morrer nessas situações Allah Não pode te dar morte assim Você não pode morrer assim Por favor Tem que começar a fazer solat Tem que pensar Você já não é velho Quantas mulheres mais Você precisa andar com elas Não chega Já se divertiste Queres mais Agora já está a sair cabelo branco Quanto mais tempo você quer Você já passou por todas as festas Da cidade de Maputo Já tens Tem Todo Queres mais o que Falta o que Queres mais Diminuir a tua idade Para você ficar com 15 anos já Daqui a nada Já vai ser chamado vovô E mesmo assim Você não faz solat Está confiado o que Está esperando o que O dia que vai chegar no cabra Por isso O solat É a coisa mais importante E aquele que perde o solat De forma Prepositada Solat Um solat Diz Sayyidina Omar Diz Sayyidina Abdullahi bin Mas'ud Diz Sayyidina Abu Huraira Radiallahu ta'ala Nuhuma Warradahuma E outros companheiros De Rasulullah Sallallahu sallallahu sallam Aquele que abandonar Un solat Prepositadamente Un solat Não estou a falar Desses que não fazem de vez Abandonar Un solat Un só Abandonar Fajr Só Abandonar Zuhur Só Abandonar Maghrib Só Um só Você perder Un solat Você sai Daquilo Que é o Islam Verdadeiro Você já saiu Rasulullah Hadis Que vocês conhecem Hadis Sayyidina Samra Samra Abdullahi Radiyallahu ta'ala Nuhu Arda Profeta chegava Perguntava Os seus companheiros Todos os dias Alguém de vós Viu Teve algum sonho A noite passada Uma vez Os companheiros De Rasulullah Sallallahu sallam Não tiveram sonho Profeta Muhammad Sallallahu Sallam Disse Eu tive um sonho Antes Vieram me buscar Ontem à noite Dois anjos E me disseram E nós aí saímos Até que chegamos No homem E todos ali Me disseram Que este sonho Tudo que o profeta Sallallahu Sallallahu Sallam Viu Faz parte Do primeiro Castigo Do cabra O profeta Viu O adúltero O profeta Viu Aquele que consome Juros O profeta Viu Outras coisas E uma das coisas Que ele viu É este homem Deitado O outro Estava em cima Dele Batia-lhe Com uma pedra Na cabeça Todo aquele Que não faz Salah Seguido Na Jibril Alayhi Sallam Foi dizer Para o mensageiro De Allah Este homem Que está Ser castigado É aquele Que conhece O islam Através do sagrado Al corão Mas mesmo assim Dorme Na hora De salah Numa outra Naração De imã Ahmad Ibn Hanbal Sente preguiça O corpo Doe Pesa Levantar Para o salah Pesa As mantas A manta Não consegue Levantar Quanto mais Você ouve Azan De manhã Fecha os ouvidos Põe coisa assim Já começou Essa aí Azan Então você Essa manta Está a pesar Você está a levar Uma pedra Com a tua própria Almofada No dia de Qiyama E no Qabr Salah Preguiça Esse só tem preguiça De fazer salah É de fazer outra hora Não quer sair É preguiça Só não quer fazer aquela hora Está com preguiça Chega em casa A mulher quando lhe estressa Pior Já não faz salah Mais de vez Mas saiu aqui na mesquita Maulana Vou fazer em casa Inshallah Daqui a 15 minutos Chego lá Inshallah Chego lá Chega lá Apanha a mulher também É outra maulana também Para ele Não é isso Coisa lhe Dá-lhe dois tiros também Já Já está cansado Já nem solate Já nem nada Dorme Uá Já foi É ontem não dormi Como é que se faz isso? Como é que se faz isso? Então um solate Nunca devemos deixar Meus irmãos Ouviram? Um solate só Um solate só Nunca deixar O resto A gente pode deixar Neste dunia Família Mulher Bens Tudo A gente pode deixar E não falar muito Aquilo que vocês falam Para nós A gente não Porque Quando ouve Né? A gente gosta Aquele vai ali É muçulmano Faz solate Mas não vale nada Enquanto aquele ali É um kafir É um Que não sei o que Não faz Mas é um Porreiro A gente não gosta Se eu não gostei Não podemos Vos dizer Nunca comparar Isso Você está a cometer Kufr Nunca comparar Quem faz solate Com quem não faz solate Nunca Nunca Os nossos avós Os nossos avós Os nossos avós Os nossos avós Diziam que Os animais Todos Todos os animais Todos os animais Agradeciam Allah Por Allah Ter-lhes feito Como lhes fez Até chegar na cobra Cobra Por rastejar Dizer Alhamdulillah Allah Por ter-me feito Cobra E não ter-me feito Porco Porco Dizer Alhamdulillah Allah me fez Porco E não me fez o que? Não me fez cachorro Não me fez cão E cachorro dizer Alhamdulillah O valor que Allah me deu É melhor Do que o valor Que Allah deu Aquele que não faz solate Eu sou importante Perante Allah Como cachorro Do que aquele Que não faz solate Aquele que abandonou solate Como é que você dá valor Quem não faz solate Acima de quem faz solate Por mais pecador que seja Como é que você dá valor a isso? A gente só ouve Mas eu confio naquele ali Não é muçulmano Mas eu confio Não faça isso Não nos diz a nós Nos doem Ouvir você dizer Aquele que faz solate Mas não vale nada Deixa ele não valer nada Mas não compara com um Um que nem tomar banho sabe Nem coisa udu sabe Nem não compara Faz doar Que Allah lhe deu orientação Esse que faz solate E aquele também Ou atizá com Allah E aquele que faz solane Legenda Adriana Zanotto